O telespectador se relaciona o desastres naturais também acontece no fim de semana. Estrada do protocolo do Hospital Nacional Guido Baladares, Bidau Dili, na Conuho Lixo. Estrada direção do Hospital Nacional na Conuho Lixo foi em inundação e capital domingo fim de semana. A comunidade de Sira e a área refere lamenta também a autoridade de Sira Sidao Gamos. A situação é o engarrafamento no dificulta serviço à ambulância ou em atendimento urgente para o hospital. A comunidade expressa a lamentação que a Sira enfrenta relaciona o Lixo e a área direção do Hospital Nacional. Além disso, estamos até na estrada nacional, hospital de Bote e Itenian Timor-Leste, Guido Baladares. E o hospital, onde o governo de Bote e a área nação, não é a situação. O administrador dele, não é a capacidade, não é a capacidade, não é a capacidade. Não é a competência, não é a ministro estatal. Não é a responsabilidade para a situação. O governo de Bote e Itenian Timor-Leste, Guido Baladares, Bote e Itenian Timor-Leste, Guido Baladares, Bote e Itenian Timor-Leste. Não é a lógica. Tuir observação, a Rai Rahun e o Hospital Nacional afeta para o paciente no visitante Sira. Fortunato Martins, Alexandre dos Santos, Rai Rahun.